boa tarde oi pessoal boa tarde nós de novo mais um dia sem postar bolo e mãe fala graves a gravar os gols aqui no grau o bolo chapa também aqui o bolo tema noivado assim com flores artificiais e o topo que eu fiz dos dois não ficou bom ela mandou o topo daquilo mais caro eu falei fácil também fiz o meu vídeo mas o trabalho sempre feito todo branco bico 4b chantilly amélia é forma 24 para 30 pessoas até um pouquinho mais nenhum com negressa e coco é bom massa bonita bem encheada para cada camada de recheio progê eu tenho uma mudadinha nos recheios por que você mudou um pouquinho a diferença é meio mole isso aqui também é um pouco também então o que mais só mudei aqui o que correr menos margarina e um e um pouquinho mais de trigo bom se eu lembrar assim eu vou colocar um canal o baixo tá e os outros também serve que eu achei assim melhor que deve ter um pouco mais só uma vez 4 50 gr de leite premiado e 345 gr de leite magareira foi só uma colher agora dano colocando e caduza não reconhecer o messe trigo só duas mulheres também é É, porque estava muito mal o leite de pançar, então eu não tive que mudar. Duas leite em pó bem cheia e quase meia xícara de coco. Então, duas colheres também, né? Quase as colheres de coco. Eu coloquei aqui cinco biscoitos negresco. Ficou mil com negresco e coco. É só pegar biscoito negresco e quebrar dentro do recheio já pronto, já, e frio, e pronto. Ah, Zé, ele murcha? Sim. Só que o que fica é o gosto. E fica bom mesmo no... Como é que essa mão que eu estou fazendo, esse buraquinho aqui? E fica bom mesmo no... Eu gosto mais no chocolate, negresco e chocolate misturado. Ficou cheio muito bom. Eu quero levar a minha Paulina, que é a cliente fazendo, Zé, e mesmo. Eu quero fazer o bolo para ela, para a mãe dela e para o namorado dela. Ah, não tem muito tempo atrás já. Eu acho que eu não sei se era irmão. Eu acho que era irmão que eu ia fazer. Hum. É namorado dela. É irmão. Coloquei mais uma camadinha aqui na beiradinha, para ficar mais fácil de fazer a ponta, viu? Perceber que assim fica melhor. Você faz certinho, faz a altura do bolo, e coloca uma camadinha aqui a mais, ó. É mesmo, né? Tá ficando muito aqueles buraquinhos na ponta, dando trabalho. Então eu estava passando raiva com a gente já. Fazer o bolo mesmo, fica aquela parte baixa. Aí eu passei a colocar um a mais ali assim, ó. Ficou bem melhor. Vamos ver agora. Tomara que ele não fazia passar vergonha. Mas ficou bom agora e dá errado. O que ela mandou foi um bolo de andar. As rosas que ele bolo de andar tinha, ela não comprou. Perdi para eu fazer aqui do meu jeito. Chante ele mesmo. Só que como eu tenho um buquê ali, faz tempo que está ali, já então vou colocar. Tem problema. Vai cobrar, não? Porque a cliente já merece uma gratificação, um brinde. Com certeza. Mas pode cobrar, querendo mais, espada, por favor. A cliente antiga já merece. Tá vendo? Mas não perde, né mãe? Não. Ainda mais, não, 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 não. Só. Tá vendo aqui, ó? Aquela parte que eu coloquei ali. Vou usar aqui, é por estar aqui, eu chamo de escadinha. Chante ele aqui, tá um pouquinho a mais, porque eu tô usando aquela bateria, aquela da área, aquela planetária, que ela também quebrou, que eu gosto, é pequenininha. Não é, mãe? Tá bom, porque tá rápido em baixo a chantilly. Você vê que tem que pegar o ponto certo, filho, né? É, porque a tonela queimou, ó. Hã? A pequena queimou. Queimou a pequenininha, meu, que eu gosto. Gosto dela, porém, daqui adianta mais, né? Trabalhar, você tá aqui, você tá batendo lá. É. Assim, o jeito de bater, é a mesma do outro, viu? O chantilly, resfriado só. Só mudou só a própria batedeira. Ah, hum. A temperatura é engosa, eu usava a outra, não mudei nada. Eu não gosto dele muito gelado. Não é não, mãe? Não. Hum. Aqui tem que bater um pouquinho menos ainda. Porque ela engana. Se você ver a pontinha, a lateralzinha mole, só que o miolo dele tá bom já. Então, a gente tem que tirar e misturar. Vou passar aqui, ó. Cadê a Blue Star, meu? Aqui, ó. Blue Star, que é a número 5 da... O que? Esqueci a marca. Esqueci a marca. Blue Star. Nossa, até a marca eu esqueci, faz direto. Nossa, Isaac. Mais bonita essa decoração, né? Aqui assim, também aqui não pegou. Aqui, ó. Vamos lá. Foi. Como o chantilly tá meio assim, né? Mais ou menos, vou parar por aqui, viu? Ficou bem pouquinho a fase dele, mas vou parar. Por quê? Quando ele tá no ponto meio assim poroso, Quanto mais você mexe, mais tem a chance de o chantilly perder o ponto mais ainda. Acabar fechando o buraco do chantilly. Aqui, ó. Pode passar um pouquinho de água, né, mãe? Fazer com água. O chantilly fica normal também. Não é o aparato que tenta... Olha a pontinha aqui que vai ter a bordinha ali, tá? Mas ficou normal, não tem nada. Só tirar aqui um pouquinho também. Cadê, mãe? Ah... Tem que falar? Esqueci o... Pincel. É, mas nem qualquer pincel. Só me tirar. Prontinho. É pra fazer um bolo, né, mãe? Já não é um negócio simples mesmo, né? Rontinho. É o básico mesmo. Mas eu sempre paro nos vídeos. Quem quiser aprender mais, pode fazer. Faz mais curso também. Investe mesmo que vale a pena. Conhecimento é seu. Minha vai tirar nada. Vale a pena. É. Aí, tu na rameira, hein. Ficou mais bonito. Aqui é um oito, tipo um oito, né? Você vai voltar aqui, deixa eu ver. Pôs bolinhas nessa parte altinha, sabe? Uhum. O que é as bolinhas, mãe? Vai ser os bolinhas mais rápido mesmo, né? A cor já combina, né, com o meu avião? É. Eu ia usar a forminha do tamanho quase certo. Só que eu lembrei que vamos bater as rosas, assim, tá? Aqui eu vou pôr só aqui embaixo, ó. Olha o braço também. Porque assim, ó. Só nessa... Essa... Bordinha aqui, assim. Nessa... Nessa... Não tem até nada que postar mais vídeo essa semana. Esse mês, não. Agora adiante, né? É, filho. É, por mãe, assim que faz. Ah, que eu... Os dois gravais, vai gravar. Todo dia, filho. Mas como já falei, não é muito filho. Então, por alguns motivos aí, eu dei uma... Não é relaxada. Não é desanimada. É. Hum. Animar de novo, se Deus quiser. Claro. Não vou de conta, né, mãe? Consegui embolar de novo. Já tô rindo aqui, mas não é fácil, não, né? Hum. Só uma dica aí pra quem tá... Uma dica financeira aí, viu? Como é que você vai dar dica sem saber fazer pra você? Não vou, porque eu sou próprio que é errado disso. Nunca gastar mais do que você ganha, né, mãe? Hum. Nem deve, né? Tem que gastar sempre menos do que você ganha. Pra ter uma renda, assim, de... Poder guardar o dinheiro, nada do aperto. Você ter... Você ter com o dinheiro pra contar. Mas os bolos vendem, vende muito bom, né, mãe? Os bolos vendem muito bem, só que... Não adianta. Já vim bolado, já dentro do tempo, já... Chegou um dia que eu embolei, mas... O que é o bolzinho, senhor? Hum? O bolzinho. E aí, pessoal? Sempre gaste menos do que você ganha. Assim a conta vai bater sempre. Quanto mais você gasta, mais do que você ganha. Você vai pegando ali, pega aqui, pega ali, pega aqui, acaba e bolando tudo. Eu falo por experiência, né, mãe? Sim. Aqui, ó. É o brilho. Você quer acertar de um jeito. Vai errar de novo. Pronto, aí. Essa vai errando. É um dia que a bomba explode, já é. E é difícil de contornar. Graças a Deus, né, tem a família boa, né? Uhum. Que deu o maior suporte aqui. Mãe também que tá sempre do meu lado. Sempre, sempre, sempre do meu lado. Os amigos também que... Pude contar também. Namorada também. Entendeu? Aí tá levando de novo. Aqui, pessoal. Aqui que eu montei. Eu tenho aqui, ó. É papel normal. Se lembrar, vou colocar aqui. Lá na página do Facebook, viu? Isaac do Bolo 3. 6 do 8, que é a data de hoje. É, 6 de 8 de agosto. Tá bom aqui a frente, né, mãe? Tá. Vou colocar assim, ó. Tá, mãe, ficou certo? Tá, mãe, do desenho do bolo. Uhum. Certinho. Tá. Vai gostar. Agora, as flores. Ela... E as artificiais, viu? Deixa eu mostrar aqui. Olha que lindos. Uhum. Um pouco no bolo. Uhum. Tá de lado, né? O carro, olha por cima, né, Maralena? É, pode ser. Eu... Eu deixei ali. Pegou na forma. Não, pegou no biscoito. Ela? Ela é grande no biscoito, né? Agora sim. Não tem na forma. Muito lindo, né? Põe a folinha, mãe? Põe. Põe assim? Ou tá muito... Não. Muito grande, né? Deixa eu ver se o olhar aqui tá grande. É, tá muito escuro. Ela não gosta. Eu acho que é muito grande se o olhar aqui, meu. Deixa eu colocar. Porque ele tá... Não só aqui assim. Aí, é isso. Dá um ver. Já imagina. Tá lindo, né? É, aí. Eu cortei pra ele mesmo. Eu deixei deixar aqui assim, né? Mas aí eu... Não resolve se eu usar ou não. Não, mas ficou bonito. Não ia usar. Ih, não ia, 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 não ia. Ficou Ué, ficou assim, não, ia, não ia, não tinha ericinho. Seu pouco diferente, ó. Muito bonito aqui. Pode ser um pouquinho pra pra cá, falou, né? Que assim. Um pouquinho pra cá aqui assim, que ficava legal. Dá, não dá, não? Dá. Deixa eu ver aqui. É só tirar aqui assim, né? Porque eu quase não estava mostrando as escritoras, hein? É. Deixa eu ver aqui o que é melhor que ela. Aqui assim mesmo, hein? Aí mesmo. Porém, mais para cá, o que eu vou fazer? Como tem as bolinhas, eu vou tirar aqui assim, pessoal. Eu gosto de tirar na frente de vocês, né, mãe? Se eu errei, errei, é na frente de vocês que eu vou consertar. Não vou ficar fingindo que fiz 7 aqui. Pronto. Dá a bolinha para mim. Agora sim, ficou mais de frente, né? Aí o buraquinho que eu fiz, foi aquilo que eu não tinha. O que é isso? Eu tampei com a bolinha. Prontinho. Aí tá aí, ó. Um bolinho básico mesmo, simples. Solinhas artificiais. Meio grandinho, mas tá bom. Deleira assim mesmo, tudo branquinho mesmo. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, né, mãe? É, muito obrigado, pessoal. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.